. 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 Aí, vacinação aqui no sítio Os cabos têm a coragem da gota aí Tá lutando com esse gado aí Esse gado é imprevisível Gado... Oi Oi pai, esse daqui é braba Pega no arredondão aí Tá Aí, vacinado aí Opa Eita Aí tá braba Pronto Aí, vacinado Aí, vacinado Aí, vacinado Aí, vacinado Aí, vacinado Aí, vacinado Aquele lá é de lá só tem no início O Gabriel é bonzinho também, hein Que bom, velho É É Puxa, ela é Tem lá aquele lação com os laçados aí é bonito E é É Só com bota Só daí, Henrique Vai Henrique É a tua É Puxa 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 espira Puxa Esse daqui é brabo, mas... Puxa 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 Esse daqui é brabo também, hein Opa! Ficada aí! Ficada aí! Ficada aí! É melhor aqui mesmo! Ficada mal! Opa! Opa! Pronto! Ficada! Ficada lá! Voltou! Ficada na cabeça aí! Ficada na cabeça aí! Ficada! Ficada na cabeça! Não. Olha os vizeiros todos os vizeiros. As vacas amarratadas tem as três. Três. É bom botar a pistola. Mas já tem a pistola aí. É só botar duas costas dela. É essa aí. Eu achei que eu conhecia as besteiras. Aí que tem pistola sem ter. Eu mais dele que vem cá. A cada cá com uma. Aê. Olha o pizinho aí. Só botar duas costas dessa aí. É só botar duas costas nela. Tá indo brabo. É igual o 10 de Henrique. Oi. Oi. Ela vai encontrar o Henrique. Agora ela tá igual o 10 de Henrique. Oi. Eu pensei que o Morão. 10 de Henrique. 10 de Henrique. Tu não sabe quem vai ser esse gato hoje? Eu. Ele não é o que ele... Pode pôr uma mala. Se eu não. Se eu não. Se eu não. Eu não sei. Vai estar ali agora. É mulher lá. Se eu não. Vai ter que tomar um copinho. Por outro. É. É. Olha o cabocletão. Se eu não. Se eu não. Vai ter que ir. 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 Vai. Opa. Eita. Opa. Acabou. Isso daí. Vai. 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 Nossa. O amor lá está chovendo. Essa aí. É uma cabeça de morão. É minha cabeça de morão. Vamos buscar a cor de tira-perra. Eu trajarei. Não vai ter que irão botar não. Ei assim. Tem um morão pera aqui não. Cortar a cor do cérebro. Vai botar um morão crema aqui. Tem uma cor do cérebro aí. Vai Benedito. Cuidado aí. Vai Benedito. Cuidado aí. Cuidado. Puxa Guilherme. Puxa Guilherme. Opa. Vai puxando. Cuidado. Aqui é na... Na torre aqui. Cuidado. Segura Guilherme. Segura. Vacile não. Vai tá aí na internet. 20 pessoas segurando o curral com o gato Tá se preparando É porque o chifre dela é pequeno O chifre dela é pequeno Pronto aí, puxa É bom as luvas rapaz Cuidado com o dedo, vamos ver um cabo atorou o dedo É verdade E se enganchar o dedo é perigoso Opa Como aquele O remédio já tá fazendo efeito Isso aí é bravo, eita Opa Ela mansa Ela se bate aí até ela cansar Pera aí Pera aí Pera aí Caralho Rapaz Parece que esse daí nunca viu corda Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Cuidado aí Pera aí na vez de galera Opa! Cuidado! Mata a bicha brava da outra, rapaz! É, os cabaitos aí! Tem coragem! Segura! Olha! Ela solta aqui, né? Tira as cordas aí! Ela estava aqui, o negocinho do lado de cá! Foi certo! Nenhum! 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 Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.